E a partir desta segunda-feira de 18, por meio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da Ipatinga, a Polícia Civil disponibiliza o atendimento virtual denominado Frida para combater a violência doméstica. O atendimento permitirá agendar audiências para o registro de boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, socorro em situações de urgência. Até o mês de fevereiro, o serviço também será disponibilizado em Coronel Fabriciano. O lançamento da Frida foi feito sexta-feira no 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga. As mulheres vítimas de violência doméstica em Ipatinga já podem adicionar o número 31, código diário 3822-9421, repetindo 3822-9421 em seu aplicativo do WhatsApp para o contato com a Delegacia. O autoatendimento vai funcionar 24 horas por dia. De acordo com o delegado regional Tiago Alves Henriques, o projeto foi idealizado pela Escrivã de Polícia, Ana Rosa, que trabalha na Delegacia Regional em Manhoaçu. Frida é um projeto que foi idealizado pela Escrivã de Polícia, Ana Rosa, da Delegacia Regional de Manhoaçu. A ideia dela foi em razão, principalmente por conta da pandemia, a pandemia que evitou que várias mulheres vítimas de violência doméstica fossem nas delegacias para prestar queixa, procurar delegacia para atendimento. Então, ela visualizando essa impossibilidade das mulheres procurarem a delegacia por conta da pandemia, bem como, considerando que nas cidades do interior, que diz Minas Gerais, não tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher que funcione durante 24 horas, ela criou esse projeto, que é nada mais do que um autoatendimento virtual, ou seja, as próprias mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas conseguem, via plataforma WhatsApp, entrar em contato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e ter ali várias informações automáticas que são passadas para ela, por exemplo, com relação aos direitos que ela possui na Lei Maria da Penha, como registrar um boletim de ocorrência de uma situação de ameaça, uma situação de injúria, uma situação de difamação, de agressão física. Ela pode procurar, ela pode ali, naquele menu, também ter informações como requerer uma medida protetiva, uma medida protetiva de urgência, e ela vai conseguir agendar essa medida protetiva, agendar uma audiência para fazer um boletim de ocorrência, através desse autoatendimento virtual. Essa mulher também, ela consegue, através do Frida, ter informações sobre uma situação de urgência que ela estiver passando, ali tem a possibilidade dela acessar um link para fazer uma ligação imediata para a polícia militar, numa situação de flagrante delito. Então, é uma ferramenta que veio a dar suporte às mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente nas ocasiões em que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher encontra-se fechada, porque esse autoatendimento vai funcionar durante 24 horas por dia. E aí, essa pessoa, ela vai conseguir ter as informações necessárias ali, sem necessidade de ir na delegacia, ou seja, nesse momento que a gente está passando de pandemia. A mulher não vai precisar ir na delegacia, ela vai ter essas informações nesse menu de informações, né? E, além disso, também ela vai ter essa possibilidade aí de ter um atendimento, né? Umas mulheres que, por exemplo, estão numa situação vulnerável, que ficam com medo de ir na delegacia através do WhatsApp, que é uma ferramenta democrática, uma ferramenta que todo mundo tem, ela consegue o suporte adequado para ela. É uma ferramenta que vem só a complementar os serviços que já são prestados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Não é um serviço a menos, na verdade, só vem a complementar o que já é feito, ou seja, para melhorar o atendimento às mulheres. É um serviço que vem a melhorar o atendimento às mulheres. E que a pessoa, ela pode, através do WhatsApp, fazer esse contato. Então, eu queria passar aqui os contatos, né? Que essa vítima, essa mulher vítima de violência doméstica, ela pode utilizar para entrar em contato com a Frida. Quais são os contatos que ela pode utilizar para entrar em contato com a Frida e já obter essas informações, agendar o seu boletim de ocorrência e ter o contato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher via WhatsApp. Então, a mulher que é vítima de violência doméstica, ela pode incluir dentro do WhatsApp, da rede social dela, o número 31-3822-9421. Então, através desse telefone, 3822-9421, essa mulher inclui o contato da Frida no seu celular e tem contato imediato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Então, são várias informações importantes que lá existem, que essa mulher pode utilizar para fins de tomar uma providência com relação à violência doméstica que ela esteja sofrendo. Além disso, ela pode também ter mais informações sobre a Frida no Instagram e no Facebook, Chame a Frida. No Instagram e Facebook, Chame a Frida. E também através do site www.chameafrida.com Lá também tem várias informações sobre essa plataforma Frida. Essa plataforma, inclusive, ganhou o prêmio Inova. A ideia foi tão boa que o governo do Estado concedeu um prêmio para essa plataforma Frida, que institucionalizou pela Polícia Civil e agora está sendo ampliado aí nas delegacias regionais do Estado. Então, na Delegacia Regional, por exemplo, de Manhã Sul, de Caratinga, de Governador Valadares e agora de Patinga, elas estão funcionando. Esse número, 31-3822-9421, é o número para as mulheres vítimas de violência doméstica sobre uma ocorrência que aconteceu em Patinga, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Patinga. Até o final do mês de janeiro, no máximo no início do mês de fevereiro, nós estenderemos essa ferramenta Frida também para a cidade de Coronel Fabriciano e aí, para a cidade de Coronel Fabriciano, vai ser um outro telefone. Então, as mulheres que tiverem alguma situação de violência doméstica para a cidade de Patinga, elas podem entrar em contato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher através do número 31-3822-9421. O serviço funciona 24 horas. Para a delegada de mulheres em Patinga, Amanda Pereira de Moraes, a Frida é mais um mecanismo que a mulher tem para denunciar uma situação de violência que esteja acontecendo com ela. Então, a Frida é mais um mecanismo que a mulher tem para denunciar uma situação de violência que ela esteja vivendo, violência doméstica. O Frida é um mecanismo simples, que todo mundo tem acesso, que é por WhatsApp, e, de certa forma, ele também visa reduzir o fluxo de atendimento na delegacia de mulheres, porque, às vezes, ela quer só alguma informação rápida ali, e também ele vai orientá-la a fazer, às vezes, até, dependendo da situação, ela nem precisa se deslocar à delegacia. Então, é mais um mecanismo de denúncia e de informação. O próprio número fixo da delegacia, ela pode adicionar nos contatos. Ela vai começar pelo WhatsApp, que é o 31 3822 9421. E lá tem os comandos que vai estar orientando ela, querendo saber do que ela precisa, se ela quer registrar uma ocorrência, se ela quer agendar um atendimento, se ela quer agendar uma protetiva, se ela já tem protetiva e ela está sofrendo em alguma situação de violência, descumprimento, o que ela tem que fazer, se ela já esteve na delegacia, requer uma medida protetiva e ainda não obteve resposta, aonde que ela tem que ir, né? Lá tem um endereço que ela tem que se dirigir ao fórum para saber se foi concedida ou não. Então, é um mecanismo de denúncia e de orientação também. Por exemplo, se for um caso que ela foi agredida, agressão física, e ela foi atendida em algum hospital, na UPA, lá já orienta que ela leve para o ontuário para depois, na hora que se pedir, a guia de ACD. Então, dá essas informações também. Só para empatinga e mais para o final do mês, que aí vai ser fabriciando também. E está sendo implementado no Estado, foi objeto de prêmio pelo governo estadual, que é o Prêmio Inova, e a intenção é que se estarem no interior, nas demais regionais do Estado. A violência doméstica, a gente fala que ela não tem classe social. Ela atinge desde a pessoa mais humilde, como as pessoas de uma classe social melhor. Elas têm várias formas. A Lei Maria da Penha, ela enumera as formas de violência, a violência sexual, que é uma relação sexual não consentida, mediante violência grave ameaça, a violência patrimonial, a violência física, moral. Então, são várias formas de violência que a gente tem, para a gente combater a violência doméstica. E hoje em dia, a gente tem que lutar para isso, não se aceita, não se tolera a violência doméstica. Então, tem que facilitar esse caminho. Não adianta a gente falar que tem que combater a violência doméstica, se a gente não dar mês para que a mulher tome esse tipo de providência, de denunciar.